No caso pra vocês, ela se incomodou e resistiu à prisão. Aquele rapaz da Federal, da Estadual, da UENG, por exemplo, ele foi preso em flagrante por desacato. Porque ele se insurgiu contra a abordagem, não tem nada de errar, o carro é meu. Aí ele foi preso por desacato, tá? E aí o que acontece? Essa pessoa que é presa, ela vai pra audiência de custódia. E aí ela chega na audiência de custódia, vai ter uma defensora, um defensor público, se ela não tiver advogado, ou vai ter uma advogada, um advogado, vai ter um juiz, vai ter um promotor nessa audiência de custódia, justamente pra verificar o quê? Pra que serve a audiência de custódia? Pra verificar a regularidade da prisão dela. E aí ela vai chegar nessa audiência e vai falar o seguinte, olha, eu fui abordado, não tinha nada comigo, eu apanhei. Isso acontece de forma muito recorrente. Eu apanhei, eu tomei chute, eu tomei tapa na cara, ele me xingou, o policial me xingou e tal. E o que o CNJ, então, nesse estudo feito pelo Instituto de Defesa, do Direito de Defesa, constatou que essa violência...